Alô, alô, Taubaté região, alô, alô, comunidades e agramiações. Meu nome é Felipe Gabriel e estarei junto com vocês este ano com o programa Cidade do Samba. Um programa que é feito para aqueles que já são do mundo do samba e do carnaval e para aqueles que ainda estão descobrindo o lado sambista das fauna. O programa Cidade do Samba vai ao ar a partir do dia 12 de janeiro, todas as terças-feiras, a partir das 8h30 da noite, aqui na TV Cidade, Taubaté, canal 3 da NET. Você é o nosso convidado para animarmos ainda mais essa folia. Cidade do Samba.